Pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE e hoje vou falar sobre as atribuições do Conselho Federal de Psicologia e de seus órgãos, né? São os CRPs, né? Bem, porque o CFP é o órgão supremo. Por que eu vou falar desse assunto? Porque eu estava conversando com uma profissional que estudou comigo, né? A gente estudou junto e a gente estava falando quais eram as atribuições ou não do CFP e ela estava questionando o fato do CFP regulamentar a profissão do psicólogo, né? Só pra você entender, um deputado surgiu, aprovou, criou um projeto questionando esse poder de regulamentação da profissão por parte do CFP. E a minha colega disse que não, que o CFP tem que agir dessa forma, regulamentar, e eu disse que não, que o CFP não tem essa atribuição, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo pra te falar a minha opinião e pra que você também, de repente, né? Traga mais informações que fomente uma discussão legal, um diálogo saudável, tá? Bem, na página do CFP, se você for lá, ele... A primeira coisa que você tem que saber é que o CFP é uma autarquia, tá? Ele foi criado pelo governo federal, né? Ele foi chancelado pelo governo federal quando a psicologia foi estabelecida como profissão, tá? E existe uma lei dizendo que o conselho federal pode existir e tal, né? Mas, enfim, quando a gente diz que ele é uma autarquia, em outros termos a gente tá dizendo que ele é uma instituição que tem vínculo... Que ele tem autonomia federal, mas que ele tem até um vínculo com o governo federal no sentido de regulamentação de classe, de órgão, né? Tem validação, é isso, tem validação, chancela, e ele tem autonomia financeira e administrativa. O CFP é uma autarquia, mas existem outras dentro do estado, dentro do município, dentro da federação, né? Não é só o CFP, tá? E ela é uma autarquia que tem, qual a lei diz que pode representar o psicólogo, né? E lá no site eles dizem que regulam, orientam e fiscalizam, no site oficial do CFP, tá? E aí eles citam a lei, 5.766, de 20 de dezembro de 71, né? E aí eu falei, não, vou lá estudar, porque que eu bem saiba a autarquia não legisla nada, né? Porque quem legisla é o parlamento, né? Mas aí fui lá ler a lei, vai que, né? E aí, lá na lei, né, foi de encontro ao que eu penso, né? O CFP, eles são, segundo a lei, é o órgão que orienta, fiscaliza e disciplina. Na verdade ele fala, disciplina, orienta, disciplina e fiscaliza, nessa ordem. Orienta, disciplina, fiscaliza. Os profissionais, a fim de observar as questões éticas. Olha só o que o artigo tá dizendo, esse é o primeiro artigo da lei. O CFP, né, ele é o órgão supremo, e ele orienta, disciplina, fiscaliza os profissionais, a fim de observar as condutas éticas. É óbvio, né? Até porque não precisa ser um gênio pra saber que quem regulamenta uma profissão não é um conselho, mas o parlamento. Não precisa ser um gênio pra saber disso. Qualquer pessoa, por mais ignorante ou leiga no sentido, né, jurídico ou legislativo, tem que saber disso, e se não sabe é uma deficiência, né? Mas enfim, falei, vou avaliar as atribuições, né? Lá no artigo 6 dessa mesma lei, demonstra que as atribuições do conselho, né, deixa bem claro que o conselho, ele deve elaborar seu regimento, né, seu regulamento. Mas é regulamento interno, regimento interno de funcionamento, tá? Funcionamento operacional, né? Deixa claro que deve orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício da profissão, expedindo resoluções que garantam que as leis em vigor sejam cumpridas. Mas quais leis? As leis que o governo cria, que o parlamento cria, não que o CRP cria, né? As leis em vigor. Quem cria a lei no Brasil? Parlamento. Por que que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que o CRP, ou os CFPs, eles regulamentam a profissão. Pera lá, eles estabelecem o código de ética e nós, profissionais, temos que seguir esse código de ética. O que eu acho que já é um absurdo, né? Porque ética é um conceito muito subjetivo, né? Mas é óbvio, né? Que a gente também tem que ter ciência de que precisa existir um órgão, né? Que fiscalize a atividade profissional, até pra que não hajam excessos, né? Lógico, só que eu também acho um absurdo ser autônomo financeiro do governo. Acho que isso é uma pilantragem de quinta categoria, porque a gente tem que pagar, sustentar esse pessoal, né? Pô, a gente se forma, a gente paga uma taxa que a gente nem tem, né? E a gente ainda paga uma anuidade. Eu não pago. Isso é extremamente contra a gente pagar. Quem se vira, quem tem que arrumar esse dinheiro pra eles é o governo. A gente paga, porque senão a gente não consegue realizar a nossa atividade profissional. É meio um absurdo você pagar anos e anos aí pra uma profissão, né? Pagar anos e anos de faculdade e ainda ter que, né? E ainda ter que pagar anuidade. Isso é um absurdo. Mas a gente vê isso no CRM, no Conselho Regional de Medicina, vê isso na OAB, né? Na Ordem dos Advogados, vê isso no CFP. Todas fazem isso, né? Eu sei que eles fizeram isso lá pra não ter nenhum vínculo com o governo e poder questionar. Só que, né? Receber dinheiro do governo também não quer dizer que você não possa questionar, né? Mas isso também é uma opinião pessoal, deixa isso muito claro, tá? Então, vamos lá. O CRP, ele pode impedir as práticas profissionais? Não. O CRP não impede prática profissional. O CRP não regulamenta profissão. O CRP, eles regulamentam as condutas éticas, as faltas éticas. Ou seja, eles criaram o conceito, o código de ética e eles têm legitimidade pra isso porque o governo deu. Então, você não pode ferir, você não pode cometer uma falta ética. Uma falta que esteja no código de ética. Entendeu? Ponto. Ele, o Conselho Federal, é o Supremo Tribunal. Vamos lá. É Supremo mais ou menos, né? Porque você pode levar isso pra justiça comum e questionar. Mas a primeira instância nesse ponto, inclusive, no ponto jurídico do psicólogo é o Conselho Federal. Isso também, vamos deixar isso claro. O que eles deixam parece lá, que não, quando você lê a lei, você diz assim, pô, é o Tribunal Supremo do psicólogo. Não. Pera lá. Do profissional. Mas enquanto cidadão, você pode levar essa causa pra justiça comum, tá? O Conselho, por exemplo, caçou teu número de registro por algum motivo que você não concorda e leva isso pra justiça comum. Aí você entra pra primeira instância, segunda instância e se for o caso, você leva pro superior, entendeu? Não tem, tem que deixar isso claro também, porque às vezes o profissional, eu conheci um cara que quase perdeu o registro dele, né? E aí eu falei, não, cara, se você perder aí o tribunal do CRP, questionar, dizer que você não vai, entra na justiça comum e aciona. Você tem direito, inclusive, né? É porque, quanto a isso, eu acho que o Conselho é bem, é bem, eu não conheço a fundo, mas eu acho que o Conselho, ele é prudente e certo nesse ponto aí. A minha grande crítica mesmo é essa questão de eles não deixarem claro quais atribuições dele, né? E nos induzindo a achar que eles regulam a profissão. E outro ponto, né? Que eu acho também que é a cobrança da anuidade. Isso também eu acho que é uma brincadeira, porque o que tem de sindicato cobrando, né? É a roda, e a gente também é obrigado a pagar. Pelo menos um, a gente é obrigado a pagar. Mas enfim, eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que eu já passei o que eu precisava passar e espero que você tenha gostado. Valeu? Show de bola!